Música Fala ai galera começando aqui mais um vídeo E aqui quem fala é o Nerd trazendo pra vocês uma coisa Que há algum bom tempo eu tava querendo trazer algumas coisas sobre isso que eu já vou explicar o que que é Mas eu resolvi dar uma esperada mais tempo antes de eu trazer E vamos lá contar o que que é né Chega de fazer mistério logo no começo do vídeo É o seguinte galera Há um tempo atrás eu havia trago um vídeo de novidades Coisas que eu havia descoberto, visto pegado na net, em fóruns e tal Do que teria no Minecraft 1.9 galera Isso mesmo, mas ai o que eu não contava é que um pouco tempo depois que eu fiz aquele vídeo Saiu inúmeras outras novidades Então o que que eu fiz? Eu resolvi juntar todas e trazer em um vídeo só explicando e trazendo imagens e tal Sobre as novidades galera Então esse vai ser o vídeo de hoje Um top 10 com as 10 As 10 novidades que eu consegui São novidades incríveis galera Sobre o Minecraft 1.9 galera Então Antes de mais nada eu gostaria de pedir que você deixasse logo seu like E se inscrevesse no canal se você não é inscrito Se inscreve logo aí no canal E é o seguinte galera Eu conto com o apoio de vocês Então se vocês quiserem mais vídeos sobre as novidades É do Minecraft 1.9 E é isso e vamos lá pro nosso top 10 Todas as informações que eu consegui aqui Foram tiradas da Minecon de 2015 Desse ano galera Em London galera Então nada é fake Não é coisa que inventaram ou criaram montagem de foto não São coisas reais informadas lá na Minecon de London galera Então deu pra entender que o negócio é sério galera O que seria isso? Isso é chamado como Ender Gatelai Caixa do fim Algo do tipo E eu não entendi galera Confesso pra vocês que eu não entendi a funcionalidade disso Eu só sei que Ela tem algo a ver sobre o End Ele deixar de ser aquela ilha Ou seja Eu não sei se o End vai continuar sendo aquela ilha flutuante Através disso você vai pra um outro lugar do The End Mas pelo que eu entendi ela tem a ver com o The End ser um mundo plano Igual o Overworld Nosso mundo padrão Só que com os blocos de End e tal Isso implica um pouco Em o The End ser infinito Igual o mundo normal A cidade do Nether Galera Galera vocês não estão entendendo Vocês estão vendo aí Cara É como se fosse uma Dungeon É como se fosse uma Dungeon É City End O nome certo dessa Dungeon É tipo cidade do fim Algo do tipo E junto com ela galera Vai vir novos blocos no The End Então isso tem a ver com o fato do The End ser infinito Com a curiosidade 10 A curiosidade passada Tem a ver com o The End ser infinito Então eu achei muito incrível mesmo Muito fera A ideia que eles tiveram disso É um novo mob galera Que vai ter dentro dessas Dungeons Vou explicar mais ou menos pra vocês como ele funciona Ele fica no modo bloco dele Que seguiria o modo camuflado Pelo que eu entendi Se o player bater nele ou chegar muito perto Ele abre Ele se abre E te ataca Há fatos Há boatos De que ele vai ser 100% Do mal Ou seja Ele vai te atacar sempre Ou também há boatos De ele ser Igualmente com o Zombie Pigman É só te atacar Se você atacar ele Que é essa poção de levitação Vocês só podem ver aí Que lá na barra de efeito Ele tá com a tag de efeito De levitação Vocês podem ver Que a poção ainda nem tá finalizada Que ela tá com os códigos de Java Junto lá com Um ponto não sei o que E é uma coisa muito fera Esse negócio dessa poção Porque tudo indica Que a gente vai poder voar Algo do tipo Galera Nova espécie de planta E fruta Você pode ver aí Que o jogador Ele tá com Essa fruta nova Esse item novo na mão E também Temos a imagem dele Quebrando o que seria A planta Que gera essa fruta Com o machado O que eu achei Algo muito incrível Também Galera A reformulação Completa Da batalha Contra o Ender Dragon Galera Vocês podem estar vendo aí Que eles já tem um vídeo De um jogador Lutando com o Ender Dragon Pelas segundas vezes Vocês podem reparar Que o Totem Que é o End Totem Que nem eu sabia Que era esse nome Que aparece Depois que você enfrenta O Ender Dragon Tá aí E o cara ao mesmo tempo Está lutando com o Ender Dragon Então isso significa Que você vai poder lutar com ele Mais de uma vez Em um mesmo mundo Galera Lembrando também Que ele vai usar como base Algumas modificações Do Xbox No mundo do The End Ou seja Aquelas Vai ter grades Em volta Dos Ender Cristais Para dificultar O seu trabalho Além de boatos Também De um tal De Ender Exid Seria ácido Do Ender Que seria O ataque Do Ender Dragon Galera Ele atiraria Bolas de ácido Roxo Pelo que eu entendi O símbolo dela É bem parecido Com a da bola de fogo Só que em vez Dos detalhes em laranja Dos detalhes em roxo Se eu conseguir a imagem Eu vou colocar ela aí No vídeo Os arcos E flechas Novas Galera Isso mesmo Galera Seriam Até agora A boatos Dos arcos Mas ainda Nada foi confirmado Mas já é Certeza As flechas Galera Bom A gente Em alguns Outros Youtubers Já trazeram Trouxeram Um vídeo Sobre essas flechas Seriam o que É como se você Pegasse a flecha E molhasse ela A ponta da flecha Com Algum efeito De poção Algo do tipo E por exemplo Uma poção De visão noturna Eu atiro Como está aí na imagem Eu atiro A flecha de visão noturna Em um amigo meu Ele vai tomar o dano Da flecha Mais ele vai ficar Com visão noturna Uma poção De veneno Eu boto o veneno Na flecha E atiro ela E o jogador Vai ficar envenenado Na hora A nova mão E o slot Novo Galera O que seria Esse slot novo Esse slot novo É pra segunda mão Isso mesmo Galera Alguns youtubers Já trouxeram Um vídeo Sobre isso Que seria A segunda mão Do Minecraft Ou seja Você poderia A utilidade De usar As duas mãos Mas A segunda mão Não teria A habilidade Como eu dizer Função de combate Ou algo do tipo Você usar duas arcos Dois arcos Duas espadas Não teria essa função A outra mão Seria mais pra função Do estilo Uma picareta Uma tocha Um balde de água Algo do tipo Comida na outra mão Então é algo Bem legal Também Galera Vai ter escudo Cara Eu sempre sonhei Com ter escudo No Minecraft Galera Meu sonho Era ter escudo Poder defender Então isso vai ter Agora E mais legal Ainda Assim como as bandeiras Os escudos Também serão Customizáveis Você vai poder Fazer escudo Com maçã Com carinha de creeper Como você quiser Cara Eu achei bem fera Mesmo Galera Bom galera Esse foi o nosso Top 10 Então se você quiser Ver Mike Quer que eu traga Mais novidades Sobre o Minecraft 1.9 Eu quero que você Deixe seu like Seu comentário Se você sabe De alguma coisa Que eu não sei Se você sabe De alguma coisa Que eu não sei Cara Você vai ter que falar Para mim Você tá entendendo Que você vai ter que Falar para mim Você vai ter que Falar para mim E para o Ralf Aqui Pera aí Que o Ralf Ele quer Você vai ter que Falar para o Ralf Também Se você souber Mais alguma coisa Galera Então é isso Você vai deixar Seu like Se você quiser Ver mais Mais novidades E eu vou Atrás de mais Algumas E eu tô Com umas guardadas Também aqui Que eu ainda Não vi Ninguém postando Na internet Algumas Que eu ainda Não tenho certeza Eu vou esperar Confirmar Mas Que Se você Basta Vai depender De vocês Galera Vocês vão ter que Deixar o like De vocês E se inscrever No canal Se não for Inscrito Então é isso Galera Falou Valeu Não se esqueça De nada E Fui